Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quarta-feira, 17 de maio de 2023. Vamos por aqui mais uma vez atualizando a obra por aqui. Conferir aqui a saída, esperar os carros passarem e vamos embora. Manhã fria, 17 graus nesse momento. Cheguei aqui, estava 15 hoje. Mas o pessoal não desanimou não. Tem trabalho acontecendo aqui na lateral da obra, bem juntinho. Aqui da Via Expressa, que tem trânsito muito intenso nesse momento. É um dos horários de maior trânsito. Hoje tem um evento para fazer no Expo Minas. Parte da tarde, comecinho da tarde. Então tive que vir um pouco mais cedo hoje. Mas o trabalho já está acontecendo por aqui. Bem aqui na lateral, finalizando aquela colocação das manilhas. E ali na frente, estão preparando ali a concretagem. Estão preparando, não. Não sei se aqui já é concreto ou se é a lona. Vamos ver lá de pertinho. Não, já é concreto já. Então já fizeram essa primeira camada de concreto por aqui. Então já dá noção de como vai ficar isso aqui terminado. Já vieram com concreto por aqui. Parece que foi até ali na frente. De manhã também tem os helicópteros por aqui, né? Então tem concreto que foi colocado na base aqui do muro de terra armada. E o pessoal fica preparando aí a segunda leva dessa concretagem. Não vai até lá na frente, acredito eu. Do outro lado. Tem um trabalho acontecendo também. Ficam com as grades ali, ó. Então hoje devem vir concretando esse restante, né? Estão com as grades por lá. E dali pra frente também tem trabalho acontecendo. Bem juntinho aqui da Vía Express, ó. Hoje teremos atleta pro Corinthians, né? Não irei no jogo hoje. Não vai ter jeito não. Devido a compromissos profissionais. Vai ficar pro próximo. Aqui, ó. Aqui estão trabalhando nessa lateral. Será provavelmente ali uma outra faixa na Vía Express, né? Pra entrar de saída. Enquanto aqui na frente também tem trabalho acontecendo, ó. Vou entrar na sombra aqui. Vai dar pra gente ver com mais tranquilidade. Ainda os trabalhos de contenção dessa mesma encosta por aqui, ó. Quero saber como é que vai ficar esse acabamento, né? Se vão pintar, se vai ficar alguma coisa assim. Se vai ficar apenas esse muro aí. Junto da Vía Express. Do outro lado. Aqui também temos. A ação que aconteceu. De concretagem. Estou no sol aqui ainda. Daqui a pouco entra na sombra aqui do estágio. Vai ficar mais tranquilo. E daqui pra frente. Ações também aconteceram. De concreto projetado. Parece que a passarela já tá prontinha pra subir. Dá pra ver aqui. As estruturas estão todas conectadas. Não tem mais peças aí sobrando. Talvez. Ah, não. Então tem umas peças ali ainda pra montar, ó. Achei que já tivesse finalizado tudo. Mas não. Ainda tem algumas peças pra montar aqui nesse cantinho. Saberemos aí com antecedência. Quando for subir as peças. Porque os guindastes são montados. Antes, né. Eles vêm com os guindastes. Montam ali os guindastes compatolados. E sobem a peça. De uma vez só. Que se aqui é a parte de montagem. Lá na frente. Temos também. Conquretagem que aconteceu, ó. Lá na passarela. E a passarela vai tomando forma. Ainda tô na dúvida de como vai ser o acesso da passarela aqui, ó. Pra chegar nessa altura. Eles vão colocar essa peça inteira ali em cima. Mas dali pra baixo. Como vai ser? Vai ser metálico? Vai ser de... Vai ser rampas? Provavelmente seriam rampas. Como foi aquela outra lá, né. E baseado aqui no andamento. Não acredito. Que toda essa estrutura estará ponta. Pro jogo das lendas, não. Dois meses, né. Mas não sei se vai dar tempo aí, não. Já deve ter dois meses que... A passarela começou a ser construída, né. E aqui dá pra ver o que avançou aqui também. Na questão da concretagem. Aí, concretagem vem em cima. Agora, estão trabalhando na construção das formas. Pra fazer as laterais, né. Pra ficar igual aquela parte de baixo lá. Então, é isso. Concretagem lá na base da Terra Armada. Concretagem na passarela. E preparação pra área de carga e descarga. É o que temos pra amanhã. Desta quarta-feira. Se gostaram desse vídeo, deixem um like. Compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante. Pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano. Para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo. E até o próximo voo.